Ana Regina Guimarães Bolsas, minha filha pergunta, sendo o Estado que regula as relações humanas, relações matrimoniais, não é então a verdadeira escravidão? Sim, sim. Mas hoje não é só o Estado, é o Estado amparado por todo este maquinário infernal, da mídia, dos serviços secretos, das ONGs, etc, etc, etc. É claro que isto é uma escravidão, minha filha. Veja, o que pode haver de mais íntimo? Em duas pessoas, do que? Uma promessa de amor eterno. O que é essa promessa de amor eterno? Significa você dizer para outra pessoa, eu vou te perdoar sempre, eu serei sempre o teu advogado, não vou te condenar jamais, jamais. Eu sempre vou estar do teu lado. Não que você faça o pior dos pecados, é a mim que cabe te defender. E não passar a te amar menos por causa disso. É a coisa mais íntima que dois seres humanos podem fazer. Agora, você vai dizer, ah, isso vai ser garantido pela mídia, pelo Código Civil, pela polícia? Ora, quer dizer, a opressão em torno de você é tanta, que você vai fazer aquele juramento por medo. Quer dizer, é claro, eu conheço, eu tenho experiência disso. A maior parte dos casamentos que eu conheço são sustentados pelo medo. Não há mais fidelidade interior nenhuma, nenhuma, nenhuma. As pessoas não perdoam nada, estão loucas para descobrir o pecado do outro, para pedir divórcio, ou para desgraçar a vida do fulano. Aqui, nos Estados Unidos, tem uma lei assim, a mulher chega na delegacia e diz, o fulano ameaçou me bater. Imediatamente, o camarada é chamado pelo delegado, que lhe diz o seguinte, meu filho de hora em diante, você tem que se manter a 10 quilômetros da sua casa, você não pode ver os seus filhos, exceto em dias determinados e na presença da sua esposa, você tem que pagar todas as despesas dela, e mais as suas, evidentemente, então você vai ter que sustentar duas casas. Se você telefonar para o seu filho fora dos dias e horas marcados, você será preso. E daí o cara diz, mas como? Eu não tenho nenhum direito de defesa? Daí o delegado responde, não, o senhor não está sendo acusado de nada, isso é apenas uma medida preventiva. E isso pode durar o resto da sua vida. Eu te pergunto, o que vale um casamento celebrado nessas condições? Não vale nada. Isso é uma blasfêmia? Isso é uma ofensa? Dizer que, ah, estou fazendo, estou obedecendo o mandamento divino. Não está, não. Então, quer dizer, veja, eu acho que no século, no partir do século XVI, as lideranças católicas mostraram um despreparo intelectual monstruoso para lidar com as novas situações. Geralmente não entenderam o que estava acontecendo. Não entenderam a perversidade toda, a profundidade da perversão que estava sendo implantada no mundo. E a igreja tentou se adaptar a isto, mas quando tentou se adaptar, fez pior ainda, como no Conselho Vaticano II. Enquanto o Vaticano II, eles mudaram a liturgia, esculhambaram com o dogma, esculhambaram tudo o que era mais essencial, mas tem, não, mas está lá o celibato crerical, o matrimônio indissolúvel, quer dizer, tudo aquilo que pesa sobre o indivíduo ficou, vamos dizer, uma estrutura de ferro que não pode se mexer, mas o resto pode se mexer tudo. Ora, meu Deus do céu, ninguém pensou o seguinte, diz, olha, na igreja tem uma coisa que se chama anulação de casamento. Na igreja não tem divórcio, mas tem anulação de casamento. A anulação de casamento se faz, por exemplo, por o que eles chamam de erro essencial de pessoa. Quer dizer, você pensou que a pessoa fosse de um jeito, pois em casa ele descobre que é outra coisa completamente diferente. Pensou que o marido é um jeito honesto e tal, descobre que ele é exterior natal e tal. A igreja anula o casamento, né? A dificuldade para anular casamento é uma monstruosidade, leva anos. Nas condições modernas, a possibilidade de erro essencial de pessoa é enormemente, é enorme, monstruosa. Então, a igreja tinha a obrigação de facilitar a anulação dos casamentos. Não fez isso. Para compensar, esculhambou com a liturgia. Para compensar, se vendeu para o governo soviético, criando-se a auto-escomunhão automática de centenas de bispos. Para compensar, deixou que lá enchesse de comunistas, de militantes gays, etc, etc. Quer dizer, amolece onde não devia e endurece onde não devia também. E daí diz, peraí, a igreja pode fazer isso, ela não tem direito. A igreja é mãe e mestre. Mãe e mestre tem que ensinar, não fazer essas duradas. Quer dizer, quando os papas e cardeais, bispos, se revelam incapazes de se dirigir a si mesmo, como vão dirigir nossas vidas, meu Deus do céu. Eu não estou colocando em dúvida o mandato do papa. Eu não sei. Se me perguntarem, o papa é papa, ou tem o sede vacantil, eu não sei, eu não sou obrigado a ter uma solução para essas coisas. Eu sei que nós vivemos uma situação paradoxal. E nessa situação paradoxal, às vezes você não tem a quem pedir socorro. Você não tem uma autoridade humana, institucional, a quem você possa recorrer. Então, não é questão de desobedecer a igreja, é questão de cadê a igreja. Por exemplo, agora tem o pessoal da CNBB escandalizado por causa de abortismo, etc, etc. Mas não foram vocês que colocaram os abortistas no poder? E agora, como é que vai fazer? Como é que vai voltar atrás? Então, aí está, a escravidão, sim. Quer dizer, o Estado, quem tem a razão, Nietzsche, o Estado, é o mais frio dos monstros. E esse negócio, vamos dizer, de separação igreja-Estado, quem devia querer essa separação radicalmente é a igreja. Não temos nada a ver com essa instituição do capeta. Nós não queremos o apoio dela, nós não queremos que os nossos mandamentos morais se convertam em leis do Estado, nós queremos que o Estado nem nos defenda, nem nos ataque. Nós não queremos ter nada a ver com ele. não como princípio, mas como reação a uma situação concreta. No curso História, essencial da filosofia, o ser humano não capta nada além do sensível. Platão e Aristóteles captaram as ideias ou formas. Pergunta, elas são sensíveis? A resposta é sim. E Aristóteles tem razão. Nós captamos as formas eternas, porém não em si mesmas. Nós as captamos no sensível. Isto inclui essas experiências a que se referiu a quem foi que fez a pergunta? Juliana, Juliana. Está certo? Vamos dizer, essas experiências extracorporais, elas não são extrasensíveis. Por quê? Porque você viu alguma coisa, você ouviu alguma coisa. Você não teve acesso a formas puras. Isso quer dizer que a sensibilidade humana, ela transcende, às vezes, os seus próprios limites por minutos, penetrando numa área que já não está vinculada, vamos dizer, às limitações corporais do que o seu corpo tem no espaço e tempo, mas que ainda são experiências sensíveis. Agora, o fato de a coisa mais miraculosa, olha, se você captasse diretamente as formas puras, seria menos milagre do que você captá-la nas formas sensíveis. Porque, você vai perceber, todos os animais, todos os entes vivos, eles, quando captam, apreendem um corpo, eles apreendem só aquele corpo. Nós apreendemos a universalidade dele. Isso é um milagre fora do comum. Agora, se você subisse ao mundo das formas, está certo? Para enxergá-las de maneira pura, esse mundo das formas estaria ainda separado do mundo sensível. E você não teria nem como voltar. Quer dizer, que um dos grandes problemas da filosofia platônica é que Platão só resolve no seu ensinamento oral. Nas obras de Platão não tem a solução disso. Se você ver lá no Giovanni Reale, o livro Por Uma Nova Interpretação do Platão, ele vai mostrar que acima do mundo dos sentidos e do mundo das formas, Platão reconhece o mundo dos princípios. O mundo dos princípios é o que cola um no outro. Então, esta cola é a vigência dos princípios universais que permite que nós captemos o universal no singular. O ser todo este mundo dos conceitos universais só existe para os seres humanos. do mundo do mundo